Oi, amores, tudo bem? Bom, hoje eu vim mostrar pra vocês como eu fiz esse painel, que é o céuzinho da Peppa. Eu fiz com feltro e vou mostrar o passo a passo pra vocês. Ele não ficou 100% alinhadinho, ó, as nuvens e o sol, porque, olha aí, foi meu marido que pendurou, ele fez pra mim. Mas ficou super bonitinho, gente, ficou uma gracinha. Como eu falei, eu tava tentando imitar aí o céu da Peppa, né, azul com as nuvens e o sol. E agora eu vou mostrar tudo pra vocês como eu fiz, passo a passo, pra vocês verem, tá bom? Então, bora lá acompanhar o tutorial. A Manu dando tchau. Então, a gente vai usar feltro pra fazer, ó, branco e amarelo. É, o amarelinho pra fazer o sol, né, eu usei um metro só, mas do branco eu usei dois metros, porque eu fiz, assim, quatro nuvens, duas grandes e duas pequenas, então, precisou de mais feltro branco. Então, aí, o que a gente vai fazer? A gente vai desenhar uma nuvem. Você já pode deixar o feltro dobradinho, tá? Aí eu dobrei depois, mas você já pode deixar dobrado antes, porque você vai precisar de duas nuvens iguais, né, pra você depois costurar as duas partes. Então, ó, a gente começa aí desenhando uma nuvem, tipo, aquelas nuvens que a gente aprende a desenhar no jardim, sabe? Aquelas bem de criança mesmo. Bom, eu não sei desenhar outra, né, só sei assim. Então, a gente desenha a nuvem direitinho. É bom você desenhar com lápis. Eu fiz com caneta, depois ficou marcado. Então, é bom com lápis pra não ficar aparecendo muito, sabe, a caneta. Daí, ó, depois que eu dobrei, ó, eu dobrei o feltro pra quando cortar ficar, né, duas nuvens iguais pra costurar. E daí, você corta. Somente isso. Desenha a nuvenzinha e corta. Prontinho. Aí, agora eu tô fazendo a nuvem menor, a nuvem pequenininha, porque fica bonitinho, né, Você variar. Colocar uma nuvem pequena e uma grande. Pra ficar, tipo, parecendo as nuvens mesmo do céu, né? E aí, eu tô fazendo a pequena. E agora, o sol, eu peguei um tabuleiro de pizza pra ficar bem redondinho e fazer a marcação pra ficar bem certinho, sabe? Então, eu marquei com a caneta, lembrando que é melhor com lápis, pra não ficar marcado, e recortei. E isso, o feltro tá dobradinho, ó. Ele já tá dobrado já. É melhor fazer assim. Daí, eu recortei. Cortei um pouquinho acima, porque eu achei que tava pequeno ainda, eu queria um sol, né, bem maior. Então, eu recortei direitinho em volta. E aqui, eu tava fazendo as tiras pra simular o raio de sol, né? Eu não medi nada, não fiz de medida certa nenhuma, eu fui só colocando lá perto do sol pra ver como ia ficar e fui cortando. Então, terminando aquela parte, eu passei pra parte da costura, aí eu coloquei duas linhas juntas pra ficar bem firme, porque eu fiz com linha normal, sabe? De costura normal e agulha normal também, porque eu não tinha maior nem linha mais grossa, então eu fiz com a normal. E fui só costurando, ó, as duas partes das nuvens, uma na outra. Aí, eu tava mostrando como eu finalizo uma costura, que eu faço esse ponto caseado. Que, na verdade, as pessoas que conhecem mesmo a costura que faz, elas fazem toda a costura com esse ponto caseado, ó, que é assim. Você, ó, passa a agulha, depois enfia na bolinha, ó, desse jeitinho aí, ó. Aí, depois enfia na bolinha, tá vendo? Isso é um ponto caseado. Então, geralmente, quem tem de costura, quem trabalha com feltro, vai fazendo assim em toda a costura. Mas eu, como sou leiga, eu fui fazendo de qualquer jeito, como eu costuro uma roupa mesmo. Só fui fazendo isso quando eu terminava, sabe? Pra não descosturar depois. Então, aí, os raios de sol, ó, todos costuradinhos, só esperando o enchimento. E é claro que a gente não pode esquecer de deixar uma abertura, né, pra colocar o enchimento. Essa aí eu deixei bem pequenininha e ficou até ruim, porque, né, tem que espalhar e tal. Daí, eu usei isso aí, que é uma manta acrílica, ela é bem maciazinha, ó. Geralmente, se usa pra colocar dentro desses edredões, sabe? Então, ela é ótima pra enchimento e foi a mais barata que eu achei também. É manta acrílica, tá? Eu comprei uns 3, 4 metros, 4 metros. E aí, daí, eu fui enchendo, ó. Enchi as nuvenzinhas. Enchi as nuvenzinhas, você tem que ir espalhando, ó, abrindo ela pra render mais. E tem que ir espalhando na parte de dentro por causa das curvinhas da nuvem, tá vendo? Pra ficar bem certinha, pra ficar toda cheinha e fofinha, que assim ela fica mais bonitinha, né? Aí tem que ir espalhando direitinho lá dentro. E daí, depois disso, é só voltar com a linha engulha de novo dobrada pra ela ficar bem firme. E costurar a parte que você deixou aberta pra colocar o enchimento, tá? É a dificuldade, ó, de enfiar a linha na agulha, né? Pessoa que é cega. Daí, é só fechar a parte que você deixou aberta, ó. É normal. É normal. Olha como ela fica fofinha. Ela fica assim, ó. Ainda dava pra mais ainda enchimento, pra ela ficar bem gordinha, fofinha. Porque deixa bonito, mas eu tava economizando bastante pra não precisar voltar pra rua e comprar mais. E daí, é só costurar e fechar pra finalizar. E daí, ficou assim. É, se não tivesse essa cortina aí de tecido, eu ia fazer a cortina azul de papel crepom, aquelas fitinhas. Eu ia até fazer tutorial, mas como ia dar o mesmo preço às mesas com a cortina, então eu deixei vir a cortina mesmo. Mas dá pra fazer tranquilo de papel crepom azul atrás, imitando o céu. Daí, o meu marido pendurou, como vocês estão vendo. Eu costurei um fio ali de linha de nylon pra ele pendurar. E aí, ele pendurou meio tortinho, ó. A nuvem ficou tortinha e tudo mais. Mas ficou uma gracinha, ó. Achei que deu um charme nas fotos. Ficaram lindas as fotos com esse painel. Eu amei demais, demais. Eu espero muito, muito que vocês tenham gostado também do painel, do passo a passo, tá? Não esquece de deixar o seu joinha pra ajudar a gente na divulgação. E um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!